Se você chama aquilo que você faz de sexo, amigo, sinto eu informá-lo. Você está por fora, mesmo quando está lá dentro, se achando o máximo, o tal da física. Você precisa esquecer, por alguns momentos, essa urgência falocêntrica. Você precisa aprender na cartilha do pornô das lésbicas. Vamos com calma, meu rapaz. Obedeça ao poeta, deixe que sua mão errante, adentre, na frente, em cima, embaixo, entre. Ainda não é agora. Aperte o botão slow, mais devagar, meu Dom Juan. Nunca comece a leitura pelo fim do livro. Calma, volte ao prefácio. Agora sim. Agora fale a língua universal. Diga a que veio ao mundo. Sussurre segredos lá embaixo. Deixe que ela implore. Reze. Deixe que ela clame pelos finalmentes. Deixe que ela implore. Tchau.